1, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Meu coração é uma cidade pequena Com muitas certezas e pouco espaço Pra direita é um rio Pra esquerda é um morro E entre eles limita os meus passos Já você prefere sempre as alturas Sem rumo preciso e sem gravidade Sempre que eu te sigo, juro que eu me sinto Adolescente perdido no espaço Medo e vertigem Will Robinson, Will Robinson Medo e vertigem Já não vejo a terra, já não vejo mais Medo e vertigem Will Robinson, Will Robinson Medo e vertigem Eu rezo adeus pra volta Faz um tempo eu vivo olhando as estrelas Morrendo de medo das suas ideias Você vem com a lua que me enche o quarto E aparece quando eu menos espero E toda nova lua que me enche o quarto E toda nova lua cheia que chega Me prendo na cama e estendo meus braços Quero mais, não quero é sempre tão confuso Adolescente perdido no espaço Medo e vertigem Will Robinson, Will Robinson Medo e vertigem Já não vejo a terra, já não vejo mais Medo e vertigem Will Robinson, Will Robinson Medo e vertigem Eu rezo adeus pra volta Medo e vertigem Medo e vertigem responsibility Medo e mistícios Lua e vertigem Medo e vertigem Já não vejo a terra, já não vejo mais Eu rezo Deus pra voltar Eu rezo Deus pra voltar Eu rezo Deus pra voltar